Tô com saudade daquela musiquinha que abre o portal para a loucura Aí vem elas Primeiras caloucas do nosso novo cenário Se preparem, Marina Sena, agora o bagulho vai ficar maluco, hein? Pra tentar subir até o topo da nossa disputa No palco do Calderola, o grupo Pico A Lá vem elas, lá vem elas, todas bonitinhas de rosa Bem-vindas, meninas, ó! Tô sentindo a dancinha, ó! Vocês pararam e me deixaram sozinho? Fofois! Elas tão combinando com a banda Então, vocês tão na paleta do Caldeirão, vocês tão prontas, querem ficar? Com certeza! Para tudo sempre? É, se possível! Seremos amigos para sempre? Com certeza! Vocês tão muito bonitas, a roupa tá maravilhosa, a pose tá incrível Eu gostei da corridinha da entrada, não tá bonito, Marina Sena? Tão lindas, viu, gente? Adorei! Usaria no seu show esse figurino? Usaria muito, colocaria meu balé inteiro com esse look Ó, viu só? Já conquistaram a Marina! E vocês são acrobatas? Sim! E acrobata faz o quê? Acrobacia! Vai pra lá! Dá zero pra ele, Lúcio! Mas, de repente, não é! Vai que vocês inventaram uma coisa nova! O que vocês vão fazer? Então, a gente vai mostrar, né? Será que a gente antecipa dar esse spoiler? Eu não quero falar! Eu quero mostrar, Lúcio! Essa sabe! Esse apresentador fica querendo dar spoiler do meu número? Nós ensaiamos tanto! Tem música? Agachei e instalou minha coluna! Tem música! A gente vai exportar! Não, vai dar spoiler! Combinamos que não ia dar, vai mostrar! Lobolinho! Fala pra ela que vai mostrar! Preparados, jurados? Preparadíssimos! Eu realmente não sei o que vai acontecer! Eu vou ver junto com vocês! Vamos nos impressionar com o grupo Picoá! Na verdade, eu acabei de ler o que elas vão fazer! E acabou de me dar um pouquinho de medo! Me deu bastante medo, Nanny People! Vocês vão fazer isso mesmo? Mas, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui... Meu Deus! É melhor vir um pouquinho pra frente, né? A gente tem o Madison Square Garden aqui, ó! Isso aqui... Ah, foi calculado? Porque isso aqui foi caro, viu? Isso aqui... Nossa Senhora! Eu tava preocupado com elas, Mionzeira! Você tá preocupado com... Não, eu tô preocupado com elas! Que isso foi caro! Não é, o Mion tá preocupado porque parcelou! Ele parcelou em 12 vezes, cara! Nós estamos pagando isso até 2027, bicho! Ele encheu o saco da produção! A população externa extra, hora é! Mas eu tô preocupado com vocês, obviamente! Claro! Respira, tá tudo certo! Sempre dá certo! Porque aqui é o Mundo de Calderóla! Nossas primeiras caloucas! Atenção, jurados! Atenção, Marina Senna! Atenção, Brasil! Grupo Picoá! Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters! Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister! Hey, sister, go, sister, flow, sister, go! We met mama like done an old Moulin Rouge! Olha, Moulin Rouge, Lúcio! Nossa! E começou, hein? Começou! Começou! Ai, ai, ai! Jorados estão avaliando com uma cara de choque! Ah, não diz tudo! Take-te, take-te, ya ya ya, tada! Ah, beijo, Brasil, 我ia isso! There's none of us. Ai, meu Deus. Ela vai andar? Abriu o espadacho. Meu Deus do céu. Otávio Miller tá chorando. Eu não canto, né? Que benefício. Marina Senna em choque. Todos estão chocados. Tá louco? Calderon aplaudindo de pé. Vocês entenderam agora por que eu me preocupei tanto? Subiu lá em cima do Madison Square Garden. Foi mais pra cima ainda. Uma salva de palmas pra Ina, pra Francine, Caroline e Eline e Bárbara. Meu Deus. São quantas horas de ensaio pra conseguir fazer isso, assim, por dia? Olha... Eu adorei o... Ixi... Quer mesmo falar sobre isso? É a dedicação da vida, né? Na formação de cirico a gente fica das sete da manhã até as cinco da tarde, assim. Bárbara, quais são os requisitos... Deixa eu entrar aqui entre vocês aqui, por favor. Quais são os requisitos básicos pra conseguir fazer... Eu não sei nem como chamar isso. Portagem. Portagem é acrobacia coletiva, né? É essa acrobacia que é feita conjuntamente. E quais são os elementos que eu li aqui, ó... Que eu achei isso bonito, ó... Precisa de confiança mútua... Coletividade... Calma... Precisa de calma, né? Tá tão calma que nem me respondeu, né? Ficou assim, ó... Eu acho que... Acho que a confiança que a gente constrói no olhar, na presença... Faz com que a gente consiga alcançar coisas muito maiores juntas. Eu confio em você. Só com essa frase aqui. Falou tão bonito olhando no meu olho. Já confio nela. Option numbers. Eu achei muito do incrível esse número, meu. Fiquei tenso aqui. Você falou do Otávio, eu que fiquei tenso aqui. Eu vi. Deu pra ver se eu sou um vaso molhado aqui. Velho, a hora que ela foi passar de um lado pro outro... Ela ainda olhou sorrindo, deu uma piscadinha, eu falei... Meu Deus do céu. Que que é isso? Agora, eu poderia levantar o dedo pra elas. Eu poderia puxar meu pente pra elas. Mas como a gente tá falando de um trabalho em grupo, eu vou puxar o meu pente e o de Babu Santana pra elas, meu! Aí, ó... Robson Nunes fez um empilhamento de pentes. Viu? Que é isso? Tiveram o aqui do Robson. Mas ele já respondeu pelo Babu. Não, ele só quis empilhar o pente. Eu achei meio grosseiro. Eu achei meio grosseiro. Isso, usar o pente do outro pra... O Otávio tá treteiro. O Otávio voltou treteiro. É? O Otávio, o que que você achou? Eu adorei. Eu fiquei muito nervoso. Elas foram maravilhosas. Eu amei. Falei na cena. O que que você achou? Gente, minha mão tá suando até agora. Eu fiquei toda a performance com a mão suando aqui, rezando. Rezando. Tava rezando. Vocês devem receber muita oração, né? Isso é verdade, né? Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão muito abençoadas. Porque todo mundo que vem de caminho é Nossa Senhora. Abençoa essas meninas. Que dê tudo certo. Meu Deus do céu. Jesusinho, Jesus. Jesus de praga. Many people. Eu e o Salgadinho já fizemos muito empilhamento de corpos. Corações acrobáticos. Mas muitas vezes. Agora não tão alto assim. O Salgadinho tá vermelho. Tá da cor do... Tá da cor do... Do macafinho. É homogêneo. Não tão alto assim. Eu só queria saber uma coisa. É incomum. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma base só de mulheres. Foi incrível. Foi incrível. É normal isso vocês inventarem essa nova técnica. Porque a gente é um homem que é a base. E as mulheres sobem e tal. Mas as meninas basicamente são a mesma fisiologia. Fiquei bomba de ver. É. É. Normal não é porque não é a norma que a gente vê, né? Mas o nosso trabalho é justamente desconstruir algumas lógicas que a gente ouve sempre que é o caminho natural, é o único caminho possível. E a gente tá aqui pra mostrar que não. Parabéns. Mulheres são super poderosas. Muito bom. Meninas super poderosas. Juntas então. Desde pra cima. Babu, o que você achou do número? Cara, eu fiquei aqui... Fazer terceira altura é uma coisa... Fiquei lembrando das velhas. Eu fazia no Noz do Morro. Pode parecer que não, mas eu fazia... Mas você ficava na base ou você subia no topo? Não. Eu era portor. Eu era o cara que ficava embaixo. Era... É, pô. É desconfortável ficar embaixo. Tá bom já. Não, mas é sério. Quatro terceiras altura. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E eu fiquei impressionado com toda acrobacia que elas fizeram ali e tal. Porque não foi só subir, né? Fizeram acrobacia lá em cima. Eu já experimentei. Eu sei que isso é difícil pra caramba. E vão pra Melançoca de 10 mil reais? Pô, com certeza. Vão muito. Vocês foram pra Melançoca. Vocês são donas, meninas. De 10 mil reais. Mas... Oêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Elas arrebentaram muito!